De novo! Vamos cantar! De novo! Vamos! Vamos! P-U-A-S-T-U-V-W-S-I-A-Z B-U-A-S-T-U-V-W-S-I-A-Z Next time, you will sing with me? A-L-O-M-O-P-U-A-S-T-U-V-W-S-I-A-Z Vamos cantar! Cantou! Muito bem! Você quer ver o Celucan cantando? Então canta aqui para a câmera! Onde tem um L de Léo? Vê se aqui tem um L de Léo. Tem L de Léo? Não. Onde tem um L de Léo? Onde tem um L de Léo? Você vai cantar de novo, ABC? Onde? Ah, o L de Léo. ABC. Um, dois, três, um E. ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, I, M, L, I, Z. U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know my ABC. ABC, L, O, V, O, P. U, R, S, T, U, V, W, F, A, Z. Dois, dois, três. Eee, muito bem! Eee! Eee, muito bem! Léo, chama a foto! Léo, quer ver a foto? Mostra pro papai o band-aid. Cadê o band-aid? Tem um band-aid aí, Léo? É... Deixa eu ver o outro.